O Colégio de Tadal Rui Barbosa, na verdade, se tornou uma escola inteira da Universidade Federal do Vale de São Francisco, como tem acontecido em outras escolas na Bahia, principalmente no sul da Bahia. Eu estou com os alunos para explicar um pouco sobre a mandaçaia da Caatinga, na verdade, uma das espécies neotropicais. São abelhas, o pessoal dizem ferrão, de fato, elas têm ferrões, só que os ferrões são atrofiados, são órgãos prestigiais. Lembrando, é equivalente ao nosso apenas vermiforme, daqui falta um órgão externo. Bom, alguns pontos que eu tenho que falar para eles, para eles ficarem bem claros, é que eles não conhecem abelha basicamente. Toda abelha, você não conhecendo, é igual um peixe, é igual cobra, você não conhece serpente, você não vai mexer. Tem as serpentes que são peçonhentas, tem aquelas não peçonhentas. Então, abelha não conhece, não mexe. Algumas curiosidades a respeito dessas abelhas. Essas abelhas aqui, elas são aqui do Brasil, outra parte da América, tem também na África e na Ásia. A Oceania parece que tem três ou quatro espécies dessas abelhas chamadas sem ferrões. Não está errado o conceito. Então, vamos entender como é que funciona uma abelha. A abelha, ela é definida, no caso, abelhas e os sociais, abelhas que produzem mel por castas. Que é uma casta. Para quem não conhece, está muito lá com esse animal, animal muito pequeno. Tem a casta formada por uma única indivídua, na maioria do caso, que é a rainha. Porém, tem casos que, por exemplo, um gênero é chamado escapotrigona, no gênero melipo, mas só as guaraipos, que elas podem ter duas, três, até doze rainhas. Isso não é muito comum. É só em poucas espécies. Outra coisa, tem uma casta, chama Asangões, que ela oscila para mais ou menos, dependendo do período de reprodução, período bom. Agora, não é o período para o semiárido, que está esfriando, para essa espécie. Essa espécie é de mata seca. Então, o período vai ficar bom para ela. O período começa a iniciar, que a gente chama de primavera. Nós temos essa estação aqui, de fato, definida. No mês de setembro e em diante. Vai até abril, no ano seguinte. Outra casta, que é predominantemente o que a gente vê aqui de abelha, são as abelhas operárias. São todas fêmeas. O macho é o zangão, rainha e operária são fêmeas. Qual o papel das operárias? Trabalhar tudo aqui. Vocês veem que elas estão chegando do campo. Elas são mansinhas. Eu estou alimentando essas abelhas também, uma parte, porque elas não estão tão fortes. Então, assim, uma coisa que eu chamo a atenção. As abelhas, para os alunos que não conhecem, as abelhas são responsáveis direto. A gente coloca muito ser humano. E não tem que pensar só no ser humano. As abelhas são responsáveis direto por toda a alimentação que tem no planeta. Por quê? Porque basicamente a alimentação, ela vem de planta como essa aqui. Não dessa, exatamente. Essa aí é o outro juazeiro da norma cidade. Mas vem das chamadas angiosperma, que são as plantas que produzem maior quantidade, praticamente tudo que a gente consome. E também o que os outros seres vivos consomem. Mas por que as abelhas dependem das plantas? As plantas dependem das abelhas. Porque isso é um processo chamado co-evolução. As plantas, ao longo do tempo, apareceram primeiro as plantas mais simples, depois apareceram as plantas mais complexas, que produzem flores. Flores, frutos. O fruto, de um modo geral, tem o que? A semente, que é um embrião. Dali pode surgir uma nova planta. É desse material que a gente se alimenta. As abelhas se alimentam não desse material. Se alimentam do poli, do néctar, que são açúcar e das flores. Com isso, as abelhas dependem das plantas, as plantas dependem das abelhas. É uma relação que é chamada da biologia de mutualismo. Não dá para separar. Se vocês separarem um bicho do outro, ou um ser vivo do outro, não é bicho, planta não é bicho, vai separar as abelhas, matar as abelhas mata as plantas. Se fizer o inverso também, matar as plantas, vão matar as abelhas. Então, isso aí tudo é preocupante. Preocupante também pelas questões ambientais. Eu mesmo fico preocupado, porque eu viajo todo dia, rodo tranquilamente, 50 km por dia é o mínimo, jogando poluente no meio ambiente. O carro poderia estar levando mais quatro pessoas. Não leva, porque a gente não tem esse sistema. Nós não temos transporte público também que preste, local, a gente tem que dizer isso. E aí a gente está aquecendo, superaquecendo o planeta, e isso vai afetar diretamente nas abelhas. Bom, quanto à instalação, isso aqui eu fiz com o auxílio de alunos. O material eu comprei tudo. As abelhas vêm da minha criação, eu tenho uma criação em casa, criação doméstica. Eu tenho 140 colônias aqui, entenda colônia. O que é colônia? É o conjunto de tudo. O objeto só aqui é caixa. Para vocês entenderem. O espaço aqui, no caso dessa abelha, é chamado de meliponário. Aqui ele está com a adequação. O que é isso? É telhas ecológicas e tem mais uma coisa interessante, do ninho indiano. Já foi falado muita coisa sobre essa planta. Essa planta, eu digo para todo mundo, aqui o máximo que ela consegue ser é um biorepelente. Quer um biorepelente? Se tu coloca uma coisa para o mosquito não te morder, para evitar a transmissão de possível infecção com algumas doenças, por exemplo, pegar a chikungunya, a zika vírus, as dengue, que são quatro tipos de dengue, malárias, que é transmitida para o mosquito, febre amarela. Tem outras doenças também, pessoal, que é transmitida diretamente pelo vetor mosquito. Então, essa planta pode ser usada como um biorepelente. Nem biosseticida eu considero. Eu não considero porque aqui mesmo nessa planta tem cubinho subindo nesse caldo, nesse galho. Então, aqui é o mais ideal para uma, vou pensar, a instalação de abelha. Por que foi escolhida essa área aqui? Quando eu cheguei aqui em 2015, para vocês terem uma ideia, essa escola aqui era um local cheio de lixo. Na hora que eu cheguei aqui, cadeira quebrada, mesa e outros utensílios escolares, estava tudo jogado aqui. Eu fiz um mutirão com os alunos, convoquei, eles aceitaram. Claro que tem aquela questão, os alunos sempre capitalizam. Pessoal, quanto de ponto? Vai pra quantos pontos? Eu digo, rapaz, não me preocupar agora, não, depois não, claro que eu dei ponto para todos eles. Aqui a gente fez uma outra, vocês podem ver aqui, vou até passar a câmera para voltar aqui. Está cheio de mato, a gente vai limpar. Eu já limpei esse ano aqui, mas choveu, tem chovido desde 26 de outubro, logo aqui tem mato. Aqui tem essa árvore aqui do lado, é o juazeiro. Essa aqui, eu só vou tirar quando, mas quando, as outras árvores que estão lá do juazeiro e a arueira crescer para formar a sombra. Por quê? Porque é indicado. Porque aqui, além da cobertura, que é impermeável, ela não é impermeável, ela impede a passagem de água, é de telha ecológica, que ela não é amianto. O amianto não é muito indicado, porque o amianto, gente, o pessoal chama de telha de brasilite, ele libera substâncias, entre elas a sílica, que é cancerígena. Então, o mundo já está condenando aquele tipo de cobertura. A cobertura, a primeira cobertura lá em cima, que é de folha, é verde, tem um papel importante, a gente tem que entender as plantas. Ou seja, a gente vai dar isso na fotossíntese, a gente vai relatar isso novamente. O que que acontece? No processo fotossíntese, a planta retira do ambiente água, através do sistema radicular das raízes, pega através das folhas, pega CO2, dióxido de carbono, converte a energia luminosa, que são os raios solares, são nove espectros de raios eletromagnéticos que vêm do Sol. Única estrela, praticamente, que ilumina o nosso planeta. As outras ficam muito distantes. E aí, converte essa energia em energia química. O que que isso tem de importância? Vai minimizar a temperatura. Tem mais, água, ela transpira. Além de respirar, ela transpira, libera água aqui para o ambiente. Então, para as abelhas, o conforto daqui é melhor do que se fosse uma cobertura exclusivamente desse material sintético. Tá? Bom, eu vou abrir aqui algumas colônias, nós vamos alimentar, como eu falei para vocês. Vou tentar ver. Muita gente fica curioso, tentando ver a rainha. A mais difícil, a rainha protegida o tempo todo, não é por acaso que ela recebe esse nome. Porque a rainha, gente, vocês conhecem. Por exemplo, você pegar o celular, o que que é a rainha? É a parte importante, mais importante do celular, onde está todas as informações. Se a gente pegar um computador, é o HD. Se a gente pegar um veículo, automotor, é o motor do veículo. Que é a parte mais importante. Pegar o nosso caso específico, é o cérebro. A rainha é o cérebro da colônia. Se é a rainha, a colônia define, vai até a morte. Outra coisa que é uma curiosidade para vocês, você vê muito o ápice. A abelha, na verdade, é um poli híbrida. É formado por, na verdade, inicialmente, em 1956, um cientista maior, genetista de abelhas, ele hibrilizou. O que é isso? Ele misturou seis subespécies, sendo cinco europeias e uma africana. E aí, o que é que ela obteve? O que o pessoal chama de africanizadas. Africanizadas. Essas abelhas que nós conhecemos hoje produzem muito mel. Só tem um detalhe. Essas abelhas africanizadas, elas se tornaram mais defensivas. Mais defensivas do que a chamada raça poe. Do que, por exemplo, pegar a ápice melíferi, melíferi, ápice melíferi calcásica, ápice melíferi sul-delata, que é africana. Nenhuma delas são tão defensivas quanto a que foi hibridizada no ano de 1956. Quando ela foi hibridizada, ela foi feita isso, fizeram, em Rio Claro, Estado de São Paulo. Tem um Rio Claro no estado de Rio Claro, Brasil afora. Essa abelha, em 1980, tinha atravessado todo o continente. Nós estávamos no hemisfério sul, nós estávamos na parte sul do continente americano. Ela já tinha chegado na América do Norte, atrás dos Estados Unidos. Veja bem, lá onde eu tenho a maior aproximação dos Atlânticos, dos Oceãs, do Atlântico e do Pacífico, eles pensaram em fazer uma barreira física para as abelhas não atravessarem, mas seria impossível, elas atravessarem. Então, essa abelha está espalhada. Essa abelha tem a diferença dessa também, que o pessoal faz uma confusão enorme. Vou pegar o nascimento das abelhas. A gente vai ver aqui as células de cães. Quando a africanizada nasce, vamos tratar desse jeito, mas são 46 espécies do gênero ápice, distribuído também em três continentes, europeu, africano e asiático, não tem outros continentes. Na Oceania, aqui na América, foram introduzidas exóticas, animais exóticos. O que acontece? A nao nascer é a princesa que, quando populada, vira rainha. Intermediária é o zangão e menor é a operária. Elas mantêm isso quando se tornam maduras, adultas. Adultas plenas. Vocês ainda são maiores aqui, por isso que eu não quero ninguém filme, porque vocês são ainda juvenis. Vocês não são adultos plenos. Não fiquem chateados com isso, tá? O aluno do primeiro ano é em torno de 15 anos. A aluna ali já olhou com a cara feia para mim. Não tem problema nenhum, não. Vocês são adultos, tá? Fica ali. As abelhas nativas é o contrário. Quando nascem, prestem atenção, as castas. Qual é a menor casta? É a que será a rainha, a princesa. Qual é a casta intermediária? É o zangão. Qual é a maior casta? A operária. Quando elas ficam adultas, plenas, o que acontece? A rainha dilata muito o abdômen, fica muito grande. Se a gente conseguir ver aqui, vai ser ótimo, mas não é uma garantia. Mesmo que eu abri as oito caixas aqui, veja as outras oito colônias, ela se torna maior. Quem fica como intermediário, que era maior ao nascer, a operária. Quem fica menor, o zangão, que era intermediário. Então, por isso é que a rainha não voa, essas abelhas não deslocam. É uma coisa que diz muita gente, talvez parente de vocês que estão na área rural. Aí diz, olha, eu tirei uma abelha, a abelha foi embora. Eu fui tirar uma da seda catinha, que é usado muito com mel. O mel dela, na verdade, é para tirar o mel. Ele não tira outro produto das abelhas, é o mel para quê? Para remédio. Está com infecção de garganta, está? Ah, sei lá, está com uma coriza, às vezes qualquer coisa. Ah, está tossindo. Está com o período meio febril. Ele vai pegar a abelha, vai tirar o mel que nós vamos ver aqui. Na verdade, isso aqui não é bem mel. Tem que deixar bem claro para vocês. Por quê, gente? Porque, de fato, aqui eu estou alimentando com a garapa de açúcar. O que é a garapa de açúcar? Nada mais, nada menos do que o açúcar que nós consumimos, que vem da cana de açúcar, uma planta nova Guiné, que é diluído em água. Água é uma solução, solução aquosa. Vocês vão aprender isso na química. A senhora Fátima ensina isso para vocês. Vou pegar aqui um pouquinho da água, posso precisar de aqui para alguma coisa. Não é para trás da vida. Aqui eu vou alimentar. Mas a alimentação é complementar, é só calórico. Aqui não tem os nutrientes importantes para qualquer serviço. Desde, sei lá, vírus não, porque vírus não faz metabolismo. Desde bactéria, é o maior serviço que tem no planeta. Não, não tem. Aqui só tem a parte calórica. Aqui é só energético, só para as abelhas se manterem, porque agora, nesse momento, tem poucas flores nessa região. Aqui, o entorno da escola. A escola ainda está em plena construção. Se deslota. Tá, Micaela, hein? Davi, a primeira pergunta do Davi. As abelhas comem o seu próprio mel? Sim. Na verdade, eu tenho que deixar aqui bem claro, gente. Esse vídeo vai para o canal no YouTube, vai ter o canal, vocês já sabem, alguns sabem. Veja bem, o pessoal acha que não, acha que a abelha faz mel para o ser humano. Não, na verdade, ela se desenvolverá ao longo da evolução, que as primeiras abelhas surgindo foram as apes, provavelmente há 75, 80 milhões de anos, provavelmente a evolução de um grupo de vespas, que surgiu há 120 milhões de anos, provavelmente é muita. É teoria, tá, gente? Então, campo da teoria. E aí, ela me perguntou, as abelhas comem mel? Sim. O alimento delas são dois alimentos, exclusivamente, para as abelhas, esse tipo de abelha e outras. Abelhas que produzem mel. O poli e o mel. O mel, as adultas, todas as adultas, exceto a rainha, só comem mel. Não consome outra coisa. Na fase larval, as abelhas produzem algo chamado de geleia real. Isso são as operárias que produzem, que servem para alimentar as larvas. Que material é esse? Isso é elaborado a partir do consumo, que as adultas consumiram mel e consumiram poli. Então, a partir desses dois níveis de alimento que elas coletam nas flores, elas produzem o alimento larval e da rainha. E as operárias só vão consumir mel. A abelha não faz mel para nenhum outro organismo vivo, é exclusivamente para elas. Inclusive, elas são muito, tem muita estratégia. As abelhas ficam um monte aqui na entrada. Elas têm uma entrada, normalmente, na maioria dos casos, grande. Essa aqui, a entrada é pequena. Elas desenvolveram outras estratégias de defesa. Alguma pergunta, gente, a mais? Quer saber alguma outra curiosidade? Agora, gente, a gente vai alimentar, mostrando para vocês. Eu vou pegar aqui a coluna. Aí eu pedi para ele se aproximar aqui com a câmera. Ah, outra coisa, antes de vocês ficarem, às vezes nervosas, elas podem sair, elas podem. O pessoal chama-se mordiscar. Eu prefiro dizer beliscar. Eu prefiro dizer que ela tem mandíbula. Não, não precisa assustar, não. Fica aqui perto. Peça até aqui algum voluntário. Vamos lá, vamos olhar aqui. Ah, pode beliscar. Ó, vamos olhar aqui algumas estratégias. Vem aqui, pode se aproximar. Aqui é o que é chamado o ninho da abelha. Esse aqui é um... parece. É a cera da abelha. Tem muita prova. Aqui é o ninho da abelha, ó. Eu vou... A bicha de trabalho não... É, ela bota isso. É muito bem vedado. Estudar sobre abelha. Às vezes pode ser biólogo, agrônomo, veterinário, zootecnista. Ou outro que tem interesse nas abelhas. Uma coisa que a gente não faz, que o pessoal faz. É pegar a abelha. Chegar aqui, meter o dedão aqui. Porque isso aqui, ela... Tá tudo, gente, controlado. Contra bactérias, contra micro-organismo. Ó, vou pegar aqui pra gente olhar. Ver se conseguimos ver o ninho da abelha. Tá aqui, ó. Quem quiser se aproximar. Ó. Agora vê a rainha, gente. É que é o difícil. Aqui é onde elas botam as crias. Aqui elas fazem isso aqui. É chamada célula de crias. As células. É um disco de crias. E aqui tá envolvido com envolvo. Isso aqui é feito de cera. Que o pessoal falaram, perguntaram. Aqui é os potes de alimento. Esses potes que a gente tá vendo aqui é tudo de mel. Não sei se dá pra ver mais coisas. Mel não. Mel entre aspas. Porque eu tô botando garapa de açúcar. A rainha é muito vendo. Aqui são só as operárias. Bom. Eu vou pegar agora. Aqui eu tenho o alimentador. Isso é a adaptação. Nesse caso, eu posso falar que é adaptação. Isso é o quê? É um bebedor de passarinho aqui. Eu alimento. Uma vez na semana que eu tô alimentando essa abelha. Como eu falei pra vocês, é só calórico. É só pra manter a abelha em atividade. Sério. Ou seja, ajudar a abelha. Porque isso aqui não é... Eu diria que açúcar não é nutricional. Eu diria até que açúcar é uma pomba. Eu consumo pouco açúcar. Pouquíssimo. Eu consumo muito, meu senhor. Rapaz, não é indicado, não. Pega uma diabetes. A gente sabe. Não, é. Tem uma relação... Dá até pouco amor de diabetes. É que eu tô tendo a seguir do relato da família. Ó, aqui, ó. Pronto. Vamos aqui olhar pra ver se a gente consegue ver a rainha, gente. Porque eu acho que o mais interessante é você chegar a ver a rainha. A gente levanta aqui. Essa aqui, Igor. Pra perto pra gente ver. Isso aqui, gente, tá em volta. Ó aqui. Como ele disse, é feito de cera. É feito de cera. Aqui, ó. O ninho da abelha. Aqui, ó. Igor, pra trazer a cama aqui e botar isso aí. O senhor vai me morder, não, né? Não, morde, não. Aqui são as cera, ó. Você vê que tem as celas, fazendo as celas aqui, ó. As celas de cera, ó. Ela tem aqui. Tá trazendo três distingue ao mesmo tempo, tá? Parece um paletone. Parece paletone. Vamos alimentar essa abelha, que é uma abelha que tá aparecendo de ser alimentada. Pra pregar o ninho da porra, não consigo errar. Cadê a rainha, Gilvin? Essa é uma... Alejandro, essa é uma dificuldade, a gente vê a rainha. Não, eu não mordo ele, Gilvin. Essa é a abelha mais, não. Alejandro. Não, essa aqui é porque é uma abelha mais fraca, eu tô alimentando. Vê, papai. Fica aqui, meu fraco. Eu me mordei. Milix, xixi. O que é isso? Meu pai. Como é que vai morder isso aí, gente? Para, Alejandro. Meu pai. Edu, eu tô rindo. Eu já vou ficar aqui, rapaz. Pô. Eu acho que eu ia trazer vocês aqui pra se fosse italiana. Gente, pessoal, esse nome, pra você escutar falar. Italiana. Oropas. Oropas. Esses são os nomes populares. O tamanho da porra. Mas qual o nome científico? O nome científico, na verdade, aqui no Brasil não dá nem pra dizer o nome científico, porque na verdade é uma mistura de seis subespécies. Vamos ver se a gente vir aqui, ó. A rainha, gente. Você todo mundo quer ver a rainha. Olha só, eu tô mexendo no meu cabelo. É. A rainha é grande, gente, ó. É muito difícil vir. Porque a rainha fica protegendo. Vocês veem que tudo é crias novas. Olha a rainha aqui, ó. A rainha, gente, ó. Eita, viu? Ela desceu, gente. Porque... Não, ela já desceu. É muito difícil. É que eu não vou... Outra coisa, gente. Vocês têm aqui, vocês estão aqui com... Claro. Eu não tô fazendo da maneira que eu poderia fazer. Mas aqui o objetivo é ensinar a vocês. Não se põe a mão na rainha. Como vocês viram o tempo todo, eu tô com uma faca inox. Essa é uma faca bem usadinha. Mas pra não tocar ali dentro da abelha. Porque eu posso contaminar a abelha. Eu já peguei aqui muitas coisas. Toquei a mão aqui na planta, nas caixas por fora. Aí eu contaminei a abelha, a abelha morre. Apesar que elas têm... Esse material aqui que vocês estão vendo, chamado de geoprópolis. É porque tem própolis. Isso aqui é resina de uma abelha. Isso aqui é defesa. É pra micro-organismo não entrar na caixa. Não entrar na colônia. Isso é defesa. A abelha é um bicho extremamente... Só pra você ter uma ideia, você já ouviu falar do processo de mumificação, não já? Você sabe o que é a mumificação, sabe? Que era feita na África, mas no Egito. E qual é o objetivo da mumificação? Você sabe? Matou o corpo preservado. Isso. Você sabe por que eles preservavam? Pra... Porque eles... É isso. Mas você sabe por que eles preservavam? Por que eles conservavam? Material das abelhas. A okunhação. E a mumificação, de fato, foi observada por mim. Olha aí, você mexeu o tanto aqui agora, ó. Oi? Olha o tanto aqui agora. É. É porque elas vêm aqui com a claridade e elas tentam sair por aqui. É já arrombado tudo isso. Eu vou pegar uma caixa aqui que eu não tô alimentando, pra ver se a gente consegue ver a rainha. Aqui é uma coluna, gente, que eu não alimento. Olha aí. É. Porque essa aqui já tá vendo. Essa aqui, ó, tá cheia. E aqui, gente, vamos ver se aqui... Essa aqui acumula uma parte de geopróprios. Aqui tá o ninho da... É. É. Aqui tem mais, né? Vocês tão vendo que tem mais. Parece marimbondo, gente. Professor, você vai sair desse nível e vai entrar dentro de minha calça. Peraí, igual, quero ver. Aqui ela acumulou uma parte de geopróprios. Olha aqui o ninho da abelha, onde tá, ó. Mas ver a rainha é muito difícil. Uau, que reação. Essa aqui é uma abelha bem forte. É uma das mais fortes que tem aqui dentro da criação. Meu Deus, olha. Deixa eu ir fechando. Agora, quando vai fechando, você tem que ter cuidado pra não matar as abelhas, né? Tem que ter cuidado pra não matar as abelhas. Não, você mata as abelhas. Tem que participar do vício. Não, 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 gente. Você vê que... Tem gente que tem... Ó, aí tem aquela questão. Tem pessoas que têm fobia. É que a denominação é medo de alguma coisa. Tem gente que tem medo de altura. Tem medo de lugar fechado. Eu. Só tem um mês que minha mãe. E a minha, minha, minha. Nós temos mais duas colônias só pra alimentar. Não tô alimentando muitas não, tá? E pra vocês voltarem pra vida agora? Elas... Ah, boa pergunta, Alejandra. As abelhas, elas reconhecem a sua colá, apesar de ser espécie diferente... E aí, vai entrar se é fechado. Oi? E aí, vai entrar se é fechado. Elas entra só... Eu vou já mostrar a entrada das abelhas. A entrada é muito limitada de todas as abelhas. Na maioria das abelhas... As abelhas neotropicais. Ela entra, mas não sai. A minha querção branca de neve. Aí, mundo. Garapa. Garapa. Garapa foi campeão de petróleo, né? Pra pegar a minha querida de rio, né? A minha querida da minha querida. Ela tá plena ali, né? Na sabiagem. Tô com medo de dar uma afundada na amizade de vinte. É, essa é a escola. Ah, meu lindo. Pode pegar um monte pra acessar. Aí, quer dizer, quando ela fechar essa parte aqui por cima... Olha, que recaca. Ó, deixa eu mostrar aqui rapidinho. Fazendo a entrada no ouvido. Tá com medo, ela. Ó, vocês veem que tem muita abelha. Não precisa assustar, gente. Vamos lá. Juval, eu quero levar um. Tu quer levar um? Pode levar. Não tá abaixadão. Como é que eu vou fazer pra levar ela? Deixa pra garmão que sumiu, tu? É, verdade. Elas estão ali na Micaela. Ó, vamos ver se a gente consegue ver a rainha aqui, gente. Se aproxima agora. Micaela, a rainha vem aqui. Eu quero ver também, irmão. Tem muito geopróprio nessas duas colônias. Aqui, ó. É. A questão é você ver. Ó, a rainha certamente tá por aqui. Agora, ela fica se defendendo o tempo todo. Porque isso é natural da abelha. Na verdade, ela se protege a rainha. Ah, não vi não. Não deu pra ver. A gente vai abrir outra colônia pra ver se a gente vê. Vamos abrir tudo. É, nós vamos achar essa. A missão é achar a rainha. Vamos alimentar essa abelha aqui. A rainha é esse lado. A outra quer alimentar, gente. Vou levar essa pra ver se o meu. Eita, essa aqui ainda tem alimento. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Quase mata. É, né? Vai, ela não pegou pra mim. Não, menina, vamos morrer focada. Deixa eu matar a mão aqui. Não, não tem aquelas que eu matei. Peguei, peguei. Peguei. Peguei que eu matei. Deixa eu ver. Não matei não. Ela tá tão, mora, não. Não vai na bolsa, não. Vai, lá, 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 lá. Vamos lá, pessoal. Só mostrando aqui. Nós mexemos aqui com muitas abelhas. E vocês caem perguntando. Deixa eu fechar a garrafa aqui. A gente pega, nós não pegadizem. Nós mexemos aqui com muitas abelhas. E você podia perguntar. E elas não vão pra outras colônias, não, gente. Elas vão direto pra... Elas entram direto nas suas caixas específicas. Olha o tamanho da entrada dessa abelha. Essa entrada aqui é feita com a broca, aquela de furar madeira. Ela tem 8 milímetros. Abaixo tem uma relação que é a... Se vocês pegarem a régua escolar que vocês utilizam, ali tem cada... Tem delas de 10, de 15, de 30 centímetros. Cada centímetro tem 10 milímetros. Então isso é uma subunidade. Essa aqui só não tem 1 centímetro essa entrada. Ou seja, o diâmetro. De 1 centímetro. O raio de 4 milímetros. Então só entendendo aqui, gente. Olha, elas estão voltando todas. Você vê o tanto de abelha aqui. Ih, vou mostrar aqui, ó. Aqui atrás, o tanto de abelha aqui. Não, não leva não. Olha só. Elas vão entrar. Você vê que elas ficam voando aqui. Elas não saem daqui. Elas até... Dever na... Porque essas aqui não são muitas abelhas campeiras. Elas são abelhas novas. São abelhas que estão indo a campo buscar alimento. Eu dou. Buscar recursos. Tá? E os ferrão. Entendeu? Ferrão. Pronto. Deixa eu pegar aqui uma abelha. Se não consegue pegar, eu consigo. Pra você não conseguir pegar, eu vou me enxergar. Vai voltar. Eu consigo, já tenho prato. Olha, só mostrando aqui, gente. A abelha vai tentar isso aqui, ó. Você vê que esse movimento... É o movimento da ápice, por exemplo, ó. Ó. Ó o abdômen. Na ponta do abdômen eu tenho o ferrão. Mas ela não ferrou. Essa abelha vai perder a capacidade. Ela não tem clandula de veneno, porque a defesa dela é outra. Boa. Beleza? A defesa dela é qual? Gente, a defesa dela é a mandíbula. Mas ela não... Essa aqui, praticamente... Essa amostra que ela é muito nervosa. A abelha é mordida. A abelha é... A abelha é mordida. A abelha é... A abelha é... A abelha é... A abelha é... A abelha é só apertar a mandíbula. Agora tem uma abelha chamada agapuaca, essa é mais complicada. O agapuaca é o que ele faz. Ele embola no cabelo, embola muito. Aí ele perturba. Pega nas... Por exemplo, pega no auxílio, pega em pálpebra, entra nas narinas, na boca, no canal auditivo, morda, ataca tudo, qualquer coisa. Eu também uma nasceu aí. Pessoal, perguntas? Mais perguntas? Quanto tempo duram essas abelhas aqui, professor? Essas abelhas aqui eu comecei a... Eu já estava trazendo para a escola em 2015, só que eu estava trazendo as minhas em casa. Aqui eu... Essa é a criação da abelha, comecei em 2017, né? Com três colônias, e aí eu aumentei, cheguei a oito. Podia fazer mais, mas aí tinha que ser um projeto maior da escola. Aí precisa a gente... Já que a escola está... Vamos pensar, virou um campus integral da Universidade Federal do Valde São Francisco. Se tiver o interesse deles fazerem... É... Cooperar... Lá eles têm... Especialista em abelha. Eu não sou especialista em abelha. Eu sou biólogo, sou químico, mas não sou especialista. Lá eles têm abelha. Eles é isso. Eu gosto das abelhas, procuro estudar, procuro entender. Então, assim, é importante vocês terem bem noção disso. Esses bichos, apesar de tão pequenos, são insetos, faz parte dos insetos. Faz parte do reino animal, da... Sei lá... Do filo... Do filo... Se a gente for pensar... O filo disso aqui... Eu quero pegar mais... É o... A... Pensar, eu vou pensando aqui... É a artrópoda... E aí a gente pensar aqui... Esse aqui... A gente pensar a ordem aqui é minócrita... A classe é incerta. A gente for pensar ainda antes da ordem. São bichos interessantes pra gente. São bichos interessantes pra manutenção do planeta. Apesar de causar medo, as pessoas naturalmente têm medo das abelhas. Elas acham todas as abelhas ferruas. Não sabem, não conhecem. Tá, depois ele mostra até em vídeo, voto. Quais são as abelhas que você tem que ficar atento. Qual o fenótipo, ou seja, a aparência, pra pensar assim, do bicho que causa... Pode causar prejuízo, pode levar à morte, às africanizadas. E então, comparando todas as abelhas... Todas não, quando voltei a foto... De todas as abelhas nativas. Mas... Aquela ferrou a morte. Aquela não perde o ferrão. Aquela é mamangau, mamangapa. Aquela abelha é excelente com polinizadores. Tem aqui no Brasil? Tem, muita. Aqui já arranjou aqui em cima. Tem muitas. Beleza, gente? Então, agradecer a vocês. A compreensão de vocês. O pessoal fica assim, comissado, fica com medo e tudo. A abelha tá aqui dentro da minha camisa. A naturalidade é tudo. E o nosso pecado, o nosso dia abelha rodando mais. Eu não tenho medo de nada, não. Obrigada. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Ó, tudo. É isso aí. É isso aí. É isso aí.